Eu te dar pra ser Tá aí, galera! É, Pai, rapaz do céu! Agora eu já não sei se eu falo... Rapaz do céu! Eu já não sei se eu falo ou se eu perco a fala, fala a verdade pra você, Almir. Olha, quanto chapéu voou aí dentro dessa arena, o Silvano tá ali muito contente, eu queria que eu voltasse a montar ele no replay de novo. Pode passar esse tour aí pra frente, moçada? Dá uma olhada o porquê da importância da gente ter grandes calvois se apresentando no Brasil e porquê eu disse que ele é o oito no mundo. Dá uma olhada na violência dos pulos do Toro Chiafitan. O Toro pulando alto, quatro, cinco pulos pranchados. Que é isso aí? Naquele momento, olha lá, ó. Volta de novo, Alemão. Volta de novo lá, que essa vai ter que ver de novo. Ele teve praticamente no chão. Três, quatro pulos pranchados agora, ó. Olha lá onde ele foi. Dá uma olhada agora. Foi na barriga do Toro. Foi na barriga do Toro, voltou em cima totalmente posicionado no Chiafitan. É um show, a festa de Herculândia é a maior nota. Eu vou pedir dois touros pra ele. Pode aplaudir, Herculândia é o novo líder. 92 pontos! Ô Silvano, isso aí é ciência ou é Deus? Ah, graças a Deus, eu tô numa fase boa, montando bem. Vim esses dias aí, vim embora, é pra mim ficar de passeando aqui. Mas como eu não aguento ficar olhando o povo montar, a gente gosta, é amor. Hoje é o meu convite, o povo da cidade. Então, de parabéns, eu vim aí, prestigiar o rodeio. Graças a Deus consegui fazer uma boa montaria. Valeu, grande Silvano, 92 pontos, uma salva de pá, mais uma mãozinha.